É o que o exército pensa. General, nesse momento o senhor sabe que tem um plano de defesa que está sendo feito pelo governo. O ministro da defesa tem um plano, que inclui até aumento de contingente para a Amazônia. Mas é insignificante. É isso que eu queria perguntar, exatamente. Esse plano, pelo que eu li, tem lá um aumento número de efetivos na Amazônia, é um pouco mais, mas é isso aí. Agora, diante da grandiosidade do problema, isso parece mais uma gotinha d'água. Como é que as Forças Armadas, o senhor imagina, o senhor tem relação ainda íntima com as Forças Armadas, o senhor é um general que esteve no comando da Amazônia. Como é que as Forças Armadas estão vendo esse plano? É, eu acho também, no meu modo de ver, o plano muito insignificante. Ele contempla a Amazônia com um aumento de efetivo bem abaixo do que se esperava. É preciso a gente ver o seguinte, até o próprio, o país não se preocupava com a Amazônia. E como o país não se preocupava com a Amazônia, em 50 anos, se nós voltarmos aqui a 1950, e aí a gente vê o relaxamento, 1950 anos, para um país não é nada, né, uma gota d'água, um piscar de olhos. Se nós voltarmos 50 anos atrás, as Forças Armadas, eu digo, o Exército da Amazônia tinha mil homens. Então, de lá para cá, nós hoje temos 25 mil, quer dizer, é um esforço que o Exército realmente faz de retirar, onde ele tem tropas mais adensadas, aonde? Rio Grande do Sul, e aonde mais? Rio de Janeiro, retirar tropas e levar para a Amazônia. E tropas que... Existe essa consciência. Existe essa consciência. É uma prática, é uma operação militar que se faz com êxito rapidamente? Não, 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 não é. É uma operação, eu digo, enquanto nós estamos em paz, enquanto nós estamos em paz, enquanto nós estamos em paz, nós estamos cerrando meios para a Amazônia. O dispositivo militar da Amazônia é o seguinte, nas fronteiras tem um débil dispositivo, que é quase mais de vigilância, mas a retaguarda existe em tropas com maior poder de combate para ocorrer com relativa rapidez a qualquer ponto da fronteira. Então é preciso dizer o seguinte, o Exército não faz nada na Amazônia, nada na Amazônia sem meios aéreos, meios aéreos próprios, que são os nossos helicópteros. Hoje o Exército tem uma brigada de aviação, que é basicamente de helicópteros, e meios aéreos da Força Aérea Brasileira. Recentíssimo isso, né? Porque até pouco tempo não tinha nada. É, nós tínhamos poucos, nós tínhamos muito pouco. Mas apesar disso... Mas a Marinha também pode nos socorrer em determinados momentos, embora a Marinha não chegue a todos os pontos da fronteira. Mas a Força Aérea chega, e os nossos helicópteros chegam. Então veja o seguinte, enquanto a situação é de calma, é de paz, como nós estamos dizendo, há uma tendência de adensar o dispositivo na Amazônia para fazer face a um problema qualquer. Se nós tivermos um problema mais sério da Amazônia, vamos supor que é dessa tese de... Eu não posso fazer um cenário? Pois não. Imaginemos que um país fronteriço qualquer faça uma provocação ao Estado brasileiro na fronteira com a Amazônia simplesmente para abrir uma crise. O que pode acontecer? E que essa crise não seja debelada diplomaticamente. Porque nós temos aí recentemente várias pequenas crises aí que a diplomacia pelo menos debelou. Não é isso? E que haja uma... E que haverá o propósito da provocação para permitir um ataque. Se for um país fronteriço nosso... Isso. Em nome de uma grande potência. Nós temos a convicção que as Forças Armadas Brasileiras vão responder com sucesso a esse problema. Mas suportada, se esse país estiver suportado por uma potência que tenha interesses específicos... É, aumentará a dificuldade. Aumentará a dificuldade. General, quando o senhor disse, se houver uma crise mais séria, o senhor estava dizendo isso, o senhor entraria na diplomacia? O senhor diria que... Se nós tivermos uma crise mais séria, dentro da linha da internacionalização, vamos supor que no final, hoje, o problema meio ambiente, ele faz parte da agenda diplomática do país, da agenda econômica do país. Enfim, meio ambiente está entrando em todos os setores dos relacionamentos do Brasil com os restantes dos países do mundo. Se por acaso, vamos supor, o meio ambiente, porque eu tive esse problema quando eu era comandante. Nós tivemos o Roraima pegando fogo. Foi o maior incêndio que o Roraima já teve. Todo o Estado pegou fogo. Do norte e do sul à fronteira com a Venezuela. Quem tocou fogo? Um índio, uma coxia, tocou fogo na sua roça. Era na fase de fevereiro, março, abril, muito seco. Todo o Estado pegou fogo. Houve uma pressão muito grande para que organismos internacionais fizessem uma intervenção na Amazônia a pretexto de apagar o fogo. E nós tivemos uma dificuldade muito grande de evitar que isso acontecesse. Mas não evitamos que oito senhores da ONU viessem aqui ao Rio, viessem ao Rio, do Rio, fosse a Manaus, de Manaus, ao Boa Vista, ver o incêndio de Roraima. Quando chegaram lá, felizmente, estava apagado o incêndio com as forças armadas. Mas quer dizer, eles ficaram aguçados lá fora. E se não tivéssemos apagar? E se o fogo tivesse tão intenso quanto começou? Nós teríamos força para impedir que a ONU nos impusesse gente para ajudar a apagar o fogo? Ou que alguma potência... Ou que gente que chega e depois para sair é outro problema, né? Chega, mas e depois. Muito bem, o Canal Livre faz mais uma...